Muito bom dia a todas e a todos. É um gosto, enquanto diretor executivo da Startup Lisboa, poder dar as boas-vindas a todos aqueles que se quiseram juntar a este evento digital que tem por título, este título altamente inspirador, de Lisboa, uma cidade com propósito. É um evento que se inscreve na Semana do Empreendedorismo que está em pleno a decorrer desde segunda-feira e que a Câmara Municipal de Lisboa há vários anos vem promovendo. Nós, enquanto Startup Lisboa, este é o nosso segundo contributo para esta semana. Tivemos ontem um evento que decorreu no Hub Criativo do Beato, em que juntámos um conjunto de pessoas para pensarem, discutirem, conversarem e, sobretudo, partilharem o que é empreender na parte oriental da cidade e como é que tem sido essa experiência de fazer cidade na parte oriental da cidade, nomeadamente no Beato e em Marvila. Amanhã mesmo vamos ter o nosso evento de gala, de apresentação daquela que será a vencedora do Prémio Empreendedor do Ano João Vasconcelos, um prémio que nós criámos em homenagem ao João Vasconcelos como primeiro diretor executivo desta casa o ano passado. E hoje temos esta conferência digital Cidade com Propósito. É um evento que se inscreve numa iniciativa também maior, que é o programa Women for Climate e que nós temos tido o gosto no âmbito da rede das cidades que fazem parte da rede C40 de promover este ano em Lisboa, um programa que já começou há variadíssimas semanas e que hoje nos permite ter connosco 15 projetos de 15 empreendedoras que vão ter oportunidade de, a par das pessoas que convidámos e que desde já agradeço para serem oradores nos nossos três painéis das manhã de hoje, dizia vamos ter oportunidade de ter as 15 empreendedoras a fazerem um ponto de partilha em que face se encontram os seus projetos e acho que vai ser um momento muito interessante para que se percebam o que significa trabalhar de perto com quem está a empreender e quem muitas vezes começou apenas com a ideia e seguramente que agora já está mais próximo, mais próxima da concretização da mesma. Esse é o objetivo deste programa, é podermos promover também uma agenda que nos ajude a todos a pensar como é que podemos contribuir cada um de nós para uma cidade mais sustentável, aqui cidade entendida no seu sentido se quiserem mais abrangente, para um mundo mais sustentável e nomeadamente a partir de questões muito concretas e que são seguramente áreas onde estes temas se jogam de uma forma muito evidente, desde o que tem a ver com aquilo que todos nós vestimos e portanto tem a ver com a forma como a indústria da moda, chamemos-lhe assim, se relaciona com este tema da sustentabilidade, mas também a indústria do turismo, mas também a indústria da mobilidade, enfim um conjunto de aspectos da nossa vida quotidiana porque não nos esqueçamos que no fim do dia isto tem tudo a ver só com nós pessoas e é sobre pessoas sempre que estamos a falar e como é que neste caso, além das pessoas, nós podemos de facto contribuir para um mundo e uma sociedade mais sustentável em que percebamos que o nosso papel central com pessoas não pode pôr em causa o equilíbrio daquele que é a nossa também maior responsabilidade que é sabemos que coabitamos este mundo com outros, aqui sim com grande propriedade podemos dizer num ecossistema onde muitos outros seres vivos nos fazem companhia ou nós a eles e temos esta responsabilidade de conseguir deixar um mundo melhor do que aquele que porventura encontramos quando cada um de nós teve o privilégio de nascer, porque acho que é disso que se trata quando falamos de vida. Mas não quero alongar mais, o meu propósito neste momento era mesmo só de dar as boas-vindas a todas e a todos, às participantes deste programa seguramente, aos nossos convidados para os painéis de discussão que vão com certeza enriquecer muito esta reflexão e a todas as pessoas que quiseram juntar-se a esta conferência e partilhar esta manhã e ouvir o que pessoas seguramente muito inspiradoras terão a partilhar com todos. Eu fico por aqui, convido agora a Margarida Figueiredo que é diretora de Economia e Inovação na Câmara Municipal de Lisboa a que possa também dar-vos as boas-vindas e é isso. Muito obrigado e um bom dia para todos. Obrigada, obrigada Miguel, obrigada a todos pela presença e pelo evento inspirador, porque é desse tipo de eventos e discussões e contributos que a cidade precisa neste momento. Em primeiro lugar, e só para completar as palavras que o Miguel disse, que já contextualizou quase o evento e toda a nossa participação, mas para vos dizer que estamos em plena semana do Empreendedorismo de Lisboa, que vai já na nona edição, este ano 99% dos eventos são online e foi uma grande surpresa para nós, até em termos de Câmara de Lisboa, quando nos deparámos com mais de 100 eventos na agenda, todo o ecossistema empreendedor a querer participar em vários tipos de eventos, vários tipos de assuntos. Este ano tivemos uma novidade e resolvemos pela sua importância dar foco a alguns verticais, nomeadamente ao vertical da sustentabilidade, além da criatividade, a tecnologia, mas com muito foco na sustentabilidade, porque o tema deste ano da semana é a retoma da empatia da cidade. O objetivo é tornar a cidade mais resiliente, no sentido de enfrentar as adversidades e definir uma estratégia para que a cidade possa neste momento retomar, reequilibrar e reinventar. Essa estratégia assente na sustentabilidade, que já tínhamos começado a trabalhar há alguns meses e até já desde o ano passado, que tínhamos focado especialmente este tema. Este evento para nós, o Human for Climate, é muito importante. Porquê? Porque promove a cidade de Lisboa, promove o que de melhor há na comunidade empreendedora, promove o empreendedorismo no feminino e a sustentabilidade. Eu quero agradecer muito, enquanto Câmara de Lisboa, à Startup Lisboa. A Startup Lisboa e a Câmara, juntamente com outros parceiros, têm conseguido construir o ecossistema empreendedor de Lisboa ao longo destes últimos 9, 10 anos. E quero agradecer também à Casa do Impact, um stakeholder um bocadinho mais novo da parte da Startup Lisboa, mas que têm conseguido também contribuir com uma série de eventos, formações, bootcamps, nesta área da promoção do empreendedorismo feminino. Assim como a todos os participantes e a todos os parceiros, que nos ajudem a dinamizar esta comunidade e a própria cidade. A própria cidade precisa de projetos inspiradores. E eu acho que nada melhor que os exemplos, os vossos exemplos, os 15 projetos, as 15 empreendedoras que estão aqui, com os seus projetos inspiradores para nos mostrarem, para nos ensinarem a ser dinâmicos, a construir melhor a nossa cidade. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela vossa dinâmica, entusiasmo e empenho. E agora vamos ao debate, que é isso que nos interessa e é isso que as pessoas querem ouvir. Muito obrigada e desejo-vos um bom evento. E obrigada Marta e equipa que nos possibilitaste isto. Obrigada. Obrigada Margarida, obrigada Miguel também pelas tuas palavras. E então, dentro do horário, que nós estou toda contente, porque estamos a tentar cumprir o horário todo. E eu vou já... Conseguem ver a minha apresentação? Sim? Sim. Obrigada. Eu já me tinha... Ok. Bom, bom dia a todos. Para quem entrou depois, o meu nome é Marta Miraldes. Eu tenho a felicidade e a honra de ser Head of Programs da Startup Lisboa e neste caso, e nessa função, coordenar este projeto. É um projeto de muitos, que felizmente também já coordenei aqui na Startup Lisboa. Tem um gosto especial porque é direcionado para mulheres e junta aqui um tema da sustentabilidade que eu acho que todos nós devemos ter esta preocupação e, sobretudo, se todos os outros programas que nós fazemos e fazemos sempre no sentido de criar impacto, aqui esta questão ainda está mais presente. Nós vamos ter, só para apresentar um bocadinho a agenda de hoje, eu vou ser muito sucinta, vou só apresentar o programa para quem eventualmente não esteja dentro da iniciativa, depois vamos ter algum momento inicial onde vamos ter a apresentação de cinco projetos que estão a integrar o programa, depois um debate muito interessante sobre a questão da sustentabilidade neste setor do taste and fashion, da moda, depois um outro painel novamente com cinco projetos que estão a integrar o programa, depois um debate sobre a parte agroalimentar e como é que a sustentabilidade aqui é vista e entendida e como é que é trabalhada, quer por grandes empresas, quer por pequenas empresas, novamente um painel de apresentação dos projetos e por fim vamos falar de um tema também tão relevante para a cidade, neste caso de Lisboa, mas para outras cidades também, esta questão da sustentabilidade no turismo e a mobilidade e como é que estas três áreas se coordenam, por assim dizer. Porquê estes três grandes temas? Porque no fundo são as áreas também mais representativas, como vocês vão poder ver, dos projetos que estão a integrar o programa e portanto fez todo o sentido organizar desta maneira. Quero deixar, antes de começar a explicar um bocadinho melhor um programa, uma palavra de agradecimento muito pessoal, mas também profissional a todos os oradores da manhã de hoje que desde o primeiro momento disseram que sim, que estavam disponíveis para vir debater, portanto, claramente este é um tema que não é só da Câmara Municipal de Lisboa ou da Startup Lisboa, é uma preocupação transversal à sociedade e portanto agradecer a disponibilidade de todos de estar aqui connosco hoje de manhã. E portanto, muito brevemente para explicar o que é que é a iniciativa, portanto o Human for Coming de Lisboa é uma iniciativa integrada numa rede internacional chamada C40. Lisboa integra esta rede e no âmbito também da Lisboa Capital Verde 2020, portanto faria todo o sentido na conjugação de todas estas situações e ainda mais depois com o Covid, porque este projeto foi pensado muito antes de nós sabermos o que é que era efetivamente Covid, mas que faz todo o sentido ainda mais neste contexto e portanto com o desafio da Câmara Municipal de Lisboa, a Startup Lisboa vem implementar esta iniciativa e junta-se aqui como não faria sentido nenhum não estar a Casa do Impacto pela sua gênesis e pela sua missão de acompanhamento deste tipo de projetos. Os objetivos são vários, também não os vou enumerar todos, mas claramente estamos muito orientados para não só capacitar estas mulheres empreendedoras e líderes que queremos que venham a fazer a diferença no combate às alterações climáticas, a ver aqui e ajudar a mitigar a disparidade que muitas vezes existe e não vale a pena não o referenciar, que existe na liderança de projetos de empreendedores e estamos a falar de mulheres empreendedoras e claramente isto cruza com tudo e com o mote de Lisboa Capital Verde 2020 e claramente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Quem é que pôde participar no programa? Portanto, mulheres de qualquer nacionalidade, portanto temos pessoas de várias nacionalidades connosco, individualmente ou a equipa e que tivessem claramente um projeto ou já uma empresa com menos de 5 anos e que se tivessem orientado, ou seja, que se se integrassem nas áreas prioritárias e as áreas prioritárias da capital verde, Lisboa Capital Verde 2020 são estas, portanto, energia, mobilidade, água, ruído, ar, alterações climáticas, economia circular e biodiversidade. E portanto, escolhemos, já vos digo um bocadinho as métricas, mas o cronograma do programa, portanto, nós começámos só para perceberem antes de Covid com candidaturas a 19 de Fevereiro, tivemos que alterar efetivamente um bocadinho o cronograma e perceber porque estava inicialmente previsto para ser físico e tivemos que, como todas as pessoas, nos adaptar e alterar para a parte remota, mas tivemos o nosso Bootcamp em pleno confinamento, muito interessante para todas, acho que todas nos acompanhámos um bocadinho nesse período e o programa de mentoria começou então em maio e vai decorrer até dezembro. Ficam desde já convidados, e eu peço desculpa, esta imagem está errada, mas ficam desde já convidados para o Demo Day que será no dia 17 de dezembro. Nós tivemos então o período de candidaturas, depois foi um bocadinho alargado, mas foi de Fevereiro a Março e tivemos 94 candidaturas e portanto acho que são métricas muito para o tema e para, estamos a falar de mulheres que nem sempre, por vezes, têm a coragem às vezes de se candidatar a este tipo de iniciativas, mas tivemos 94 candidatas com origem em 20 países diferentes, em que 42% eram mulheres estrangeiras. Um fator interessante também é que, e quem trabalha muito no empreendedorismo, vê também esta média de idades que foi de 36 anos e portanto tínhamos aqui claramente a conjugação de fatores que só nos motivaram a cada vez fazer melhor relativamente a este programa. Tivemos então o nosso Bootcamp, onde foram 8 dias, 25 horas de capacitação, tivemos um conjunto de vastos mentores que ajudaram durante o Bootcamp a iniciativa, portanto aquele número de candidaturas que nós tivemos, selecionámos 25 para integrar o Bootcamp e foi muito de acompanhamento individual de cada projeto, no sentido de perceber quais eram os objetivos de cada founder e perceber como é que nós, enquanto organização e enquanto programa, podíamos ajudar no alcançar desses objetivos e tivemos uma diversidade também de oradores convidados que nos ajudaram também nesta missão. Neste momento estamos então no programa de mentoria que começou em maio, temos connosco 15 projetos porque após o Bootcamp houve uma seleção dos 25, selecionámos 15 para integrar este programa de mentoria e sobretudo o que é que é este programa de mentoria, portanto temos acompanhamento não só da equipa de organização que ajuda mais uma vez nesta questão de perceber o ponto de situação do projeto, como é que o projeto está, que necessidades é que necessita, ajudar a orientar também quando às vezes estamos perdidos, é um bocadinho o objetivo destas sessões. Temos, e agradecer também desde já, uma planópia muito vasta de mentores onde nós tentamos cruzar com as necessidades de mentoria que as participantes nos indicam e por vezes é desafiante ir à procura da especificidade, mas espero ter sempre conseguido alcançar isto, mas portanto é uma personalização muito a cada um dos projetos. Tentamos mesmo dentro do virtual haver eventos de comunidade e de partilha, que mais uma vez reforçando o que disse de início, é um princípio da Startup Lisboa e não poderia deixar de ser também neste programa. E depois temos webinars, portanto alguém que nos vem falar de um tema específico e que às vezes é transversal a todos os projetos. Vou terminar por aqui a minha apresentação, espero ter conseguido dar a ideia mais ou menos do que é que nós conseguimos fazer até agora. Em 17 de dezembro, volto a reforçar, temos o nosso demo day, portanto gostaria de ter a presença de todos também. E então vamos passar para o primeiro, time to innovation, esta palavra é horrível para mim, portanto eu não vou sequer voltar aí, mas já toda a gente sabe, portanto no programa toda a gente já sabe e nos rimos em conjunto sobre isto, não vale a pena. E portanto a primeira participante que vai, portanto isto é um painel, vamos ter essencialmente projetos que estão relacionados com a moda e vamos ter a Rita da Circular Wear, depois a Leila do Projeto Silva, a Marta Cerqueira da Beat Root e a Tara do Projeto Walking. E portanto eu vou interromper a minha partilha e Rita. Obrigada, obrigada Marta. Eu vou então fazer aqui o share screen em primeiro lugar. Ok. Podem só confirmar que todos vêm. Está ótimo Rita. Está? Ok. Obrigada. Eu preparei a apresentação em inglês. Espero que esteja tudo bem. So, good morning. We are very happy to be part of this initiative. Thank you very much. I am Rita, and I am here on behalf of Circular Wear, a project with a mission of reducing our environmental impact through easy-to-adopt behavior when it comes to choosing what we wear. In Portugal only, for example, we account for 80 tons of textile waste a year, and only 10% is recycled. Which means we are polluting to produce, wearing it as disposable, and creating a waste management problem all at once. So, if we extend the life of our clothes by three months, we are already reducing our carbon, water, and waste footprint to up to 10%. So, with this in mind, we have created a network of shared closets, around five cities so far. They are called the swap spots. These allow all citizens to have clothes they don't wear anymore and take something that they love, free and always available, leaving something and taking something else. This movement has the main mission of bringing awareness on how we can all make a difference by reducing our consumption, and still have new items in our wardrobe that make us feel good. So, acting on SDG 12, Responsible Consumption and Production, we say, secondhand, it's not because we can't afford new clothes, but because we cannot afford a new planet. Thank you very much, and get in touch if you want to be part of this community, support us, or just have any feedback for us. Thank you. Obrigado, Rita. Leila, are you there? Yeah. May I share the screen? Yeah. Just a minute. Because Rita, you can share now. So, do you, I don't know if something is happening. Let's see, okay. Do you see my screen now? Yes. Just, yeah, perfect. Go. Good morning, everybody. I'm Leila with the project SILVA. The SILVA stands for Silent Values for Sustainable Life, and it believes that every home is a sustainable business place, and it's in line with the UN Sustainability Goals. In SILVA, for home and handmade fashion lovers who have difficulty in finding each other in the market, we have a place that gives access to these unique products. Unlike other home and handmade marketplaces, SILVA focuses on sustainability in a comprehensive approach, including environmental friendliness, economic, and social impact. We develop a platform beyond an online marketplace to help home and handmade fashion lovers connect, buy and sell, as well as share experiences, and be aware of the sustainability impact of their activities, and have an opportunity to promote their impact through SILVA as a sustainability hub. This is our team. I'm very happy that we are part of this 1004 climate program. We learned a lot from this program. Thank you so much. And this is always exciting. If you're interested, you can give a visit to us. Thank you very much, Leila. It was very good. And the next one is Marta, right? Sim. Marta? Vou só partilhar aqui o meu ecrã. Então, não fiquem confusos, mas o meu projeto já não se chama Beat Root. Já deu algumas voltas e também já não estou sozinha nele. O projeto chama-se Pegada e estou a fazê-lo em conjunto com a Ligia Gomes, que também participou no Women for Climate. E o Pegada surgiu por uma necessidade que as duas sentimos e que percebemos que é geral, que é o facto de não haver um espaço agregador sobre tudo o que se passa sobre sustentabilidade em Lisboa. E é precisamente isso que nós queremos criar. O Pegada vai ser um site com inicialmente quatro valências, ainda que tenhamos ideias para o futuro, para mais, mas inicialmente vamos começar por ser um diretório de todos os negócios sustentáveis. Falo aqui de lojas a granel, restaurantes, hotéis, lojas de roupa em segunda mão, por exemplo, e todos eles vão ter que passar por uma série de critérios criados por nós em parceria com outras entidades para terem o valor suficiente para fazerem parte da nossa plataforma. Seremos também uma agenda de eventos com todos estes workshops, lançamentos de livros, mestrados, palestras ou eventos como este, por exemplo, onde as pessoas vão poder encontrar toda essa informação do que é que se passa sobre sustentabilidade em Lisboa. Vamos ter também a parte de produção de conteúdos, nossa e de produção externa, uma espécie de blog com dicas, entrevistas e reportagens sobre temas ligados à sustentabilidade. E com isto tudo queremos principalmente criar uma comunidade, porque apesar de a pegada ser criada por nós, a pegada vai ser de todos e queremos principalmente criar uma comunidade em que todos participem e tenham voz ativa e ajudem quem quer começar a ter uma vida mais sustentável na cidade. E é isto. Obrigada, Marta. Estou aqui. Buen dia. Good morning. I just have to do share screen, right? Yeah. La, la, la. Okay. Just give me a second. Share. Can you see it? Yeah. Okay. All right. Mine's going to be in English. So I start with a question. So how many of you feel like you have too much clothes in your closet and you struggle with what to do with them? Maybe give them away. Perhaps it has a sentimental value. Perhaps an economical one. Maybe something you like and you're just not ready to say goodbye. Perhaps you want to maintain a fresh new look and wonder how you can enjoy dressing up without destroying the world. Hi, my name is Tara and I started a project called Walk-In. It's a wardrobe buddy exchange system that will introduce you to a wardrobe soulmate while making sure always you have a new look while keeping the transaction safe and insured. Walk-In will provide an endless changing up wardrobe by turning already owned clothing into assets. We'll provide the community a guilt-free alternative world of fashion through creating valuable links between peers and will help individuals achieve long-term money-saving results as desire and fulfillment once derived from shopping get replaced by Walk-In exchanges. Our goal is to balance our pleasures and the beautiful world we live in. So join the Walk-In community and help us build a better future. Thank you. Obrigada, Tara. No programa temos mais um projeto de fashion, que é o NAS da Cristiana, contudo ela hoje não pode estar presente aqui na iniciativa, tinha um outro compromisso profissional e portanto não irá fazer a sua apresentação. Bom, vamos começar então os nossos painéis e desde já gostaria de apresentar, portanto o próximo ou o primeiro painel tem o nome Fashion with a Purpose, nós convidámos para moderar a Salomé Areias, que eu neste caso deixo para as pessoas poderem apresentar melhor até para podermos maximizar o tempo para o debate, iremos ter a Joana Duarte do Projeto Beyond Studio, a Judith Sanderson, da Judy Sanderson, portanto da marca Judy Sanderson e a Celina Cassis Moedas da Católica. Salomé. Olá a todos, conseguem ouvir-me? Perfeito. Olá, Marta, é um prazer em ligar uma cara ou uma voz, tudo bem? Obrigada. Olá a todos, obrigada por um honroso convite. Eu vou fazer esta apresentação, não a apresentação, vou moderar esta talk em inglês, apelido da Marta e também pelo conforto das nossas speakers. Olá a todos, meu nome é Salomé Areias, eu sou do movimento, o movimento global, a revolução do fashion revolution, eu represento o movimento aqui em Portugal e eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, é uma honra para estar de lado, com tão forte com mulheres com essas histórias, com essas histórias, então vamos saber um pouco sobre todos os projetos que temos aqui hoje. um so thank you for inviting me let's start uh i think i will be starting with judy sanderson and that is here with us i i hello i don't know if you are there hi hi so i was uh i was very happy to come across your fashion brand i didn't know your your brand uh i noticed you 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 based your brand in um your brand philosophy and kind of a mantra right i i will try to uh read that out loud so tell me if that is you know if i speak it well it's umuntu ngumuntu gabantu yeah it's close enough yeah is that right yeah umuntu ngumuntu gabantu nice really beautiful um as you say as you write in your website your amazing website um that means i am because we are and i really found that that really you know beautiful i think uh what i really want to ask you first and i mean to open this um conversation is how this um feeling of this this awareness in seeing ourselves um and humanity and nature as a whole um makes this question the low prices of fast fashion and um kind of supports uh the sustainable production i mean the highest prices of sustainable production so first of all i am sorry i have uh you know construction works in my building i will just turn off my uh my microphone so you can answer the question okay okay so um like uh you said my my um whole philosophy of my brand is based on ubuntu so that is uh a philosophy that i am south african so we uh grew we grew up with this philosophy so we live it we are one with nature we live with the animals pretty much because they know borders and um and there's a sense of balance in our uh community that um when when something is out of balance it throws the equilibrium of the whole ecosystem which is currently what's happening with fashion as you can see with uh fast fashion being introduced which threw away the it it pushed the equilibrium out so everything is out of balance so um what my brand does as you probably have read on my website is with all the waste that is being produced with fashion with overproduction we take we we buy over all the leftover fabric which is called dead stock and we create something new out of it we give it new life and um uh it's it's slow fashion pretty much and currently the concerning factor with fast fashion and the consumerism and the disposability of clothing that is causing a huge huge um environmental crisis is the the need to to have things now the things they need to have new things which and because this fast fashion it makes this all so much cheap to actually do so people have adopted this lifestyle i mean we see with the generation z generation y a millennial starting with millennials that we got so used to fast fashion that things are disposable it's a really a huge problem if things are disposable it means that you can acquire as much as possible because you can afford it and it's disposable and where they're disposed we are not even thinking about that because we sometimes we feel good by giving them off to charity which ends up in my country and many other countries and guess what only what 12 of those can be used the rest are actually cannot even be used so they just dumped in into landfills and we filled with a lot of pollutions in many african countries i've traveled all across because of this topic and um it's 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 very disheartening because you think you're doing some good by giving away your clothes but actually no it's doing a lot of bad because it's filled in in the waters that we struggle with a lot of clean water so and this is causing part of the problem because it's all polluting so that's why it gives me great passion to create a brand that is uh somewhat helping in this uh sustainability part of fashion and um i've seen in large scales i've lived in china for years so i've seen how the source which mostly is asian countries where we we are putting all these requirements to produce all this fast fashion at a very very cheap price which is causing a lot of um economic problems social problems because it's affecting a lot of families that are that have to work at this very very low minimum wage and very bad conditions and i first hadn't experienced this because i've traveled to many factories and this is a huge problem and mostly it's women you know it's it's very close my heart because it's mostly women working in this environment it's not men it's probably a few percentage of men but it's mostly women with families with children that have to work long hours for very extremely minimum wage where it's not like europe where you have um you you have the fair trade principles and most european countries actually adhere to that in most of this asian countries that does not even exist if it exists it's in the books nobody actually follows that so um that's why i created a sustainable brand which in a small scale will help in in trying to shift the the way we think i mean we need to it's 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 starting with us and unfortunately the younger generation is adopting what we are doing what we've started doing as the millennials they're adopting that so with no leadership on this unfortunately it only get it's going to get worse we know that in 2025 it's actually going to be so 60 worse it's it's crazy how every year we are building on a pile of disaster so um yeah that's my part uh um i think uh i think uh you just you know resumed everything um you know facts and figures and the the importance of purpose that which is uh the main subject we are uh talking about here in this in this talk which is fashion with purpose so um following this need for purpose in order to uh surpass this uh disconnected or a sense of separation between us and what we wear right um i really want to ask to present you this uh a personal friend of mine and an inspiration to me joanna duarte uh that is the name behind behind studio are you there yes i am hello everyone hello joanna is i i'm a huge fan of her brand i'm a huge fan of joanna personally as a friend as a person um what i want to uh ask you so first of all i want to say like uh personally what i really understand about behind studio is that we have to uh normalize uh circularity circularity right like in textile and and i think that what the hand studio does uh is that circular economy is something that is like a ground base and what you have been innovating is in uh what do you upcycle and how do you upcycle it because you know circularity is something that you know no big deal i upcycle but what and how right so you upcycle you are upcycling um secondhand uh particular stories right so in bed covers and you know the tablecloths and hand embroidery um while helping you know refugees and uh building a very specific imagery of of eastern culture which i find like very um inspiring um but i will let you talk about that uh i want to ask you like um how is this uh love triangle between us and what we wear and who uh make what we wear how is this going to save uh your generation regarding uh collective action because you know we all have the eyes you know uh over you like what you're going to do and how your values regarding this you know love triangle triangle is going to save your generation yeah so it's it's a good question so um for those who don't know so uh i'm joanna i'm the designer and founder of ban so basically at bahen what i do is um i i had this idea it started in india actually i went to india for a couple of months to know more about uh ethical production and to work with the women communities and uh it was back in portugal with my grandmother that i realized um because in my family the concept of um i don't know how to call it in english but uh for those who are portuguese perfectly understand what i'm saying yeah i don't know how to call it as well yeah so uh the concept of it's a big thing in my family and um my grandmother spends hours and hours with me telling me stories about their generation and my grandmother and great grandmother so um it was back in portugal in the middle of conversations about a specific towel with a specific embroidery that i realized that that i could do something with those type of fabrics and people in from my generation they just don't care i mean at least most of my friends don't even think about their inchval and don't think the thing about the grandmother naprons and tablecloths but those are like textiles that will be in this planet like loads of them and with no use if we don't try to like make like something new from them so um because in india i learned about the importance of um reutilizing um antique sadis so people pass the sadis from one generation to another and i found the same concept with inchval and so basically that's the the whole idea of the of ban and so basically that's what i do and i try to merge that with a portugal identity and i do that by like even like uh like photo shoots like i i done a photo shoot in tomorrow with the the tabuleiros the trace festival so i try to merge like a bordado de madeira madeira's embroidery and uh bordado from vienna and so i merge this with india and portugal and the communities from all over the world because i also produce with um with women from all over the world in partnership with agaca foundation so basically i don't work with factories i work with small ateliers and small women cooperatives in lisbon and in sintra um yeah so basically that's pretty much what the hand does and yeah it's a love triangle because it's i don't know i don't only make like clothes i make clothes that can actually have an impact on the communities so percentage of the cells contribute to syrian refugee children for this next collection it will contribute to fight child marriage because it will be inspired on the concept of marriage so it it depends on the collection but usually i try to to have two types of impact so the social impact and the environmental impact environmental by using secondhand textiles and the social by contributing directly to communities so uh yeah that's pretty much it so may i don't know if you want to add anything that i probably forgot to say about the hand i don't know no 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 i think i mean it's really amazing i will just say because we have like a short time i will just say just please uh please visit the site um also judy sanderson sites um judy sanderson and behind the studio you should check their work um i will uh talk now with the celine of cassis moedas if you are there hi celine hello 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 nice meeting you you have such such an impressive career in um in innovation and entrepreneurship um so thank you for that thank you for your contribution and uh education uh selene is a dean for executive education at the catholica lisbon school of business and economics and also she has also um funded the center for technology technological innovation and entrepreneurship uh in catholica um among many other things that she does uh regarding innovation and entrepreneurship um as i said you have such an impressive career uh on building this um bridge you say between the academic and corporate world uh we are now facing like a huge challenge until 2013 um to achieve the sustainable development goals right so we have uh we are short on time uh less than a decade uh precisely so our personal think uh education has such an important role in this and we have really a few years to accomplish a lot of things um and i know you have this expertise in in design thinking which is amazing um so what i want to ask you is how uh can we build you know this empathetic human centered uh vision among fashion designers and brands as fast as we can uh to build you know added value to what we create thank you salome and hello everybody so um i you know i don't i don't have a brand i don't have a product um i as you said i'm 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 a professor i'm an educator um i had until very recently uh um i had a very um i was chairing a chair on fashion and technology at a business school in paris called eacp europe and um i have worked in terms of research in the last uh almost you know 20 years on the topic of fashion and technology so in a way what i what i want to share with you is what what i see and what i have seen happening in terms of trend in in this industry what i think is important is is um so from from the the project that were presented we've seen a lot of um um ideas on on new ways of consuming fashion i think it's really important that we realize that this this um for things to change in the fashion world we have to work on both sides we have to work on new modes of production how do we produce how do we manufacture fashion and then a new mode of consumption um and actually when you know at the time when i was teaching in this area we used to 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 really uh separate the two things you know of course they're not independent but i think you know we have to work on both sides and let me start by the the production side uh so first as you know fashion is um um is associated with with the textile industry with the use of fabrics um cotton the the growing cotton and in you know particularly even more maybe organic cotton uses a lot of water so that's 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 very important that's and that's very damaging and by the way um there is a rumor going on um saying that fashion is the most polluting industry in terms is the most polluting industry and i just want to make a point this is not true i'm happy to share uh it is still very polluting but it's not the most polluting and i think it's very unfair but you know i'm happy to talk about that later so in terms of mode of production textile is one of the issue the other issue is of course um the fact that a lot of the fast fashion um and and mass market product are manufactured in asia and then you know they're manufactured in asia to be consumed in the western world so there's a huge impact of transportation and this is something that uh could change and 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 i think that eventually will be changed and one of the big trends at the moment is what we call fashion on demand and what is the issue of fashion on demand fashion on demand implies that people order product that consumers order products before those products are manufactured the 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 more traditional model brands retailers order products and and manufacture big quantities without knowing what is going to be consumed and then the leftovers are either sold on sale or they are destroyed and um you know it i know it's very bad news but fast fashion is not the only guilty part in this industry uh as you probably know the luxury brands uh destroy or burn the product that are not sold to not uh dilute their brand value which is you know very you know very damaging because you know there was a huge cost in manufacturing those products and because burning them is is definitely very bad for the environment so you know the 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 production side is is definitely something that can be changed fashion on demand is a trend and fashion on demand also implies the relocation of manufacturing from asia to closer uh to where the products are consumed so it could be uh you know made in portugal it could be made in romania and could be so made probably in in europe or in mexico for the for the us market then i want to talk a little bit about the the new modes of conception and and some of them were discussed here it is very um how can i say disturbing that such a hedonistic product as fashion you know we use fashion for in a way for pleasure so it is associated with something very positive that such a hedonistic product can be associated with such uh damage for the planet and 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 such damage in in social terms and for that a lot of new uh business models and conception and new modes of conception are happening um you know some of the project presented here are about uh circularity reusing second-hand products um um i'm a big believer of of second-hand market so you know second-hand product can be sold and in luxury this is a trend that is uh very very uh big the other trend that i find interesting is the renting so if we were to rent products instead of buying them you know we would rent them for the period that we need them so these are really very deep changes um that need to happen um i find um you know at my age i have a i have a daughters that you know do shopping themselves um it's i find it still uh it's not obvious how things are moving because on the one hand they were born in the world of fast fashion which we were not born in and and on the other hand they realize the damage that it makes so you know let's see how which one of those two forces is is stronger you know i want to believe that they will push for more sustainable modes of consumption and as a consequence that they will put pressure on uh new modes of production so just maybe one word on 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 education um at catholica in and in many other institutions this is this is something that we're working on we have um we have now programs in the area of responsible business not specifically for the area of fashion but you know fashion is one of the industries that we look into and 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 more and more you you know we are we're teaching uh these new business models to to our students so you know i i want to believe that um tomorrow will be better thank you thank you so much really selene and thank you judy and joanna um unfortunately uh we uh we have um we don't have more time for more questions i would like to be here you know speaking with all of you so what i want to tell is really thank you for the work you have been doing um and thank you for uh being here thank you marta um um i guess uh we are uh we are on time yeah on time yes thank you um thank you so much judy for your brand and for your vision and it is inspiring a joana muito obrigada também não conhecia já já tive a particularidade de falar com a joana mas várias pessoas me falaram do projeto da joana e portanto fiquei rendida porque eu também tive enchuval e portanto sei o que é que o que é que é essa questão e selene muito obrigada pela sua participação porque deu-nos claramente aqui uma visão focada do o que é que nós temos para fazer e ao mesmo tempo saber que na católica e pronto que tá aqui também representação poderemos já encontrar soluções que eu quando estudei há uns anos atrás não tinha essas soluções no sentido de perceber a sustentabilidade nos negócios portanto muito obrigada e também pelo seu percurso nessa área do fashion com pena minha temos que terminar porque acho que esta conversa iria ficar por aqui por muito mais tempo e vamos ter que ir para o próximo five project e portanto iremos ter a alice da fruta da fruta à moda antiga a maria antunes do kitchen dates a flor oliveira da beyond não é a maia que vai estar em representação do sustainable food days penso que é carolina mas também já vou ver se é rita se é carolina porque equipas multidisciplinares é que é ótimo e vamos ter as catarina chamatova com a fiber golf alice estás preparada hi everyone uh in the name of our project team i want to tell you about fruta a moda antiga our project aims to help prevent fruit waste at the distribution stage of the food supply chain by partnering with businesses to value when we use their food product leakage when thinking about how to do this we thought of levering the knowledge of those that have most experience but sometimes struggle to find opportunity so uh that's why we want to value the skills of inactive citizens over 55 by making them part of our team finally we want to give a new life to fruit by offering conscious consumers a circular and delicious food snack we are currently working on our recipe but we call our snack fruta ao cubo it delivers the sweet taste of food in a in a practical manner to eat in between meals and whenever you are craving something to please your sweet tooth and that is healthy at the same time we are working on two flavors that we hope you can try in the near future so thank you so thank you and we hope we can connect obrigada rita obrigada alice desculpa esteja muitos nomes maria o que é que isto quer dizer que tudo o que entra tem de ser consumido reutilizado ou transformado em composto para isso temos a ajuda da nossa eb a nossa combustora elétrica que em 24 horas transforma toda a matéria orgânica em composto que devolvemos aos agricultores com quem trabalhamos numa lógica de economia circular além disso trabalhamos em circuitos curtos a com produtos 100% vegetais e produtores biológicos que seguem a sazonalidade com isto reduzimos ao máximo a nossa pegada de carbono e promovemos a literatura alimentar por um mundo mais consciente saudável e sustentável então obrigada 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 maria e flor o meu nome é flor espero que esteja conseguem ver o screen eu vou apresentar o viandep em inglês um how much much attention do you pay to the impact of your food choices on the environment are you willing to cut down on meats are plant-based alternatives within easy reach and are they affordable high prices lack of knowledge and clear information misleading restaurant information and limited choice of sustainable options are woods most consumers say that prevents them from eating and living more sustainably according to the latest european consumer organization reports viand solves all these issues for everyone at viand we gather and curate in one platform everything needed so anyone can take a step towards a more sustainable and compassionate life with a community of more than 3000 users an ios app and website viand allows you to access specific recipes and content get deals on ethical and sustainable products and services find unique experiences events and workshops and also browse book and even order order from your trustworthy vegan restaurants only we have already more than 200 we have sold already more than 250 vegan meals and save the lives of more than 340 animals are you willing to take a step towards a more sustainable life and join this growing community thank you all and for any questions questions or feedback please do get in touch with us Obrigada flor e agora teremos a carolina sorry oh my god it's not allowing me acho que já posso compartilhar a tela acho que já posso compartilhar a tela é assim é é eu me chamo carolina mesquita a maia normalmente é que está no projeto do women for climate mas nós estamos todas com essas no food days eu sou também co fundadora e somos uma associação que foi criada este ano mas já existimos há dois anos informalmente com tantos projetos que já existem focados numa alimentação sustentável desde hortas biológicas até workshops desperdício zero porque é que nós não conseguimos encontrar num único sítio porque é que estamos todos desligados uns dos outros nos nossos projetos no nosso cantinho foi com isso que nos levou a criar a sustainable food days portanto já desde 2017 como eu disse que promovemos iniciativas locais em Lisboa que queiram mostrar-se ao mundo e ligar-se umas às outras desde organizarmos debates sobre se devemos ou não comer carne competições amigáveis entre chefes para ver quem faz o produto mais sustentável até workshops de fermentação muito antes da famosa pandemia vamos continuar a fazê-lo mesmo com o distanciamento social os eventos vão passar a ser online por enquanto mas com a fisicalidade e o toque dos participantes receberem um action kit em casa a priori do workshop desde como fazer cais até conversar com minhocas portanto queremos manter essa ligação portanto se conhecem alguma iniciativa que seja relacionada com a alimentação sustentável falem connosco e nós queremos ajudar Obrigada Obrigada Carolina Obrigada Carolina E agora temos a Catarina 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 Estás por aí? Olá, conseguem me ouvir? Sim Então vou partilhar o ecrã Bom dia Bom dia Bom dia Eu vou apresentar em inglês Se há algum problema espero que não Olá, eu sou Catarina Obrigada Marta por me apresentar E será um prazer te explicar e te mostrar o que é o Fiberglob Fiberglob é um substrato natural inspirado pela natureza Bom dia Vamos lá E imagina que as culturais italianos Outro e indores São morando dos seus substratos para crescer as plantas Mas para eles Nós aqui estamos com um alternativo para que eles possam добá-los Formar qualidade de a vida para uma vida do que há E agora você está perguntando sobre isso Como podemos nos ajudar Se você é um crônio Então, o processo é baseado em uma abordagem circular econômica approach where we will collect the fiber the organic fiber from waste streams from a pulpwood industry we will process this fiber and deliver a ready-to-use substrate that will meet this green growers demand in a professional and a hobby market we are now in a market validation phase where we're finding how we can tailor-made our substrate to get really the insights for the final product so please join us because together we turn local streams in a greener cities here the examples of some applications already tested for example vertical farming in the living walls in the grass neighborhood or also urban farming approach for example growing your own food in a growing beds for example at home thank you very much if you want to have more insights and i will love to take your question afterwards thank you muito obrigada catarina e preciso que deixes de compartilhar obrigada e depois deste a apresentação também destes cinco projetos vamos então para o painel seguinte eu tenho aqui também o honra e o gosto de ter aqui conosco a joana godinho joana estás aí estou aqui bom dia a todos bom dia sempre com sorriso fantástico com energia maravilhosa que tem um projeto it's about impact joana depois gostava que por favor apresentasse um bocadinho também o teu projeto e que para além deste projeto claramente grande conhecedora nesta área e que tem sido mentora de vários projetos de vários projetos que estão aqui e que claramente a criar também o seu impacto neste projeto temos como convidados palestrantes por assim dizer madalena da aplicação to go to to go to go to go to go e portanto madalena para quem não conhece a aplicação e que depois faz também uma pequena apresentação da mesma madalena estás aí assim marta bom dia bom dia temos o rui até para equilibrar aqui o painel e que vem falar um bocadinho da kitchen dates e nós aqui convidamos a kitchen dates um bocadinho que uma grande empresa também ela pode no seu adn ter esta preocupação e e orientação na sustentabilidade a rui e unice estão por aí eu acho que bom dia bom dia bom dia portanto joana eu saio daqui e o palco é teu bom então bom dia bom dia a todos é um prazer enorme estar aqui de novo a falar de projetos de impacto eu própria tenho um projeto de impacto mas que o objetivo é sempre comunicar esta temática e tentar comunicar para um público mais mainstream e como eu digo sempre trazer rock and roll para o mundo do impacto portanto uma linguagem que faça toda a gente saltar sobretudo no momento em que não podemos ir a concertos e saltar em frente a palcos portanto saltamos aqui em frente a computadores com esta energia eu tenho o prazer de falar sobre questões também da alimentação que é uma questão que para mim é muito cara e muito deliciosa e eu vou começar aqui pela pela magdalena e gostava para já dar os parabéns que sei que celebraram agora as 100 mil refeições em agosto as 100 mil refeições salvas que acho que é assim um número brilhante e queria tentar perceber dentro da vossa perspectiva e da vossa experiência de estar no mercado como é que nós conseguimos realmente trabalhar nesta questão de combater o desperdício e se a grande mudança do mindset está nos consumidores que vão puxar a restauração os supermercados e todos os espaços para isto ou se o movimento também está a vir da parte da produção e obviamente também estamos num momento em que o desperdício alimentar também pode servir para combater alguma desigualdade social que é um momento também particular da nossa sociedade Olá Joana, obrigada pela apresentação e se calhar antes de responder à tua pergunta explico só para aqueles que ainda não sabem o que é a Togo Togo no fundo e a Togo Togo é uma empresa que já está em 15 países portanto nós lançámos em Portugal no ano passado em novembro e tem como a missão o combate ao desperdício alimentar nós fazemos-lo através do fundo de um marketplace de uma aplicação que é o nosso produto onde qualquer estabelecimento que tenha comida sejam estes estabelecimentos supermercados, cafés, hotéis, restaurantes em que todos estes estabelecimentos podem então vender o excedente alimentar que tem a potenciais clientes no final do dia portanto ajudando assim o planeta e também sendo um win-win para o consumidor porque também irá ter comida de qualidade a preços bastante mais acessíveis um bocadinho para responder à tua pergunta portanto onde é que este mindset vem? será que é da parte do consumidor ou da parte daqueles que são os nossos parceiros? eu diria que é dos dois lados portanto o nosso objetivo principal é fazer perceber e consciencializar as pessoas que isto é um trabalho em conjunto que tem que ser feito através do consumidor mas também através dos nossos parceiros com campanhas de sensibilização de educação que ainda ao dia de hoje há muita desinformação seja no facto dos dos labels portanto de como ler os próprios labels dos produtos alimentares seja em como ter um consumo mais sustentável em casa como reaproveitar os alimentos e portanto tudo isto tem que partir não só do consumidor mas também dos próprios parceiros com quem trabalhamos e não só também dos parceiros mas como por exemplo dos governos e um bocadinho também para explicar o outro lado da Too Good To Go portanto aquilo que é mais visível ao consumidor é no fundo o produto que é a nossa aplicação onde os consumidores podem então encontrar estes dentro alimentar e comprá-los por preços mais acessíveis mas nós temos uma parte também que é mais virada para o movimento e não tão visível que é onde trabalhamos o impacto indireto no consumo no combate ao desperdício alimentar e este movimento no fundo traduz-se em quatro pilares diferentes seja na educação na parte dos negócios nos households e public affairs e portanto aqui a maneira como nós trabalhamos estes quatro pilares é por exemplo A Too Good To Go tem o objetivo de até ao final do ano trabalhar com mais de 500 escolas em vários países para educar portanto os alunos neste âmbito de como sermos mais sustentáveis e tentarmos reduzir o desperdício alimentar nas nossas casas tem também como objetivo trabalhar com cinco governos cinco países diferentes no fundo de maneira a podermos modificar ou alterar regulamentações no combate ao desperdício alimentar e na parte dos negócios nós não trabalhamos só com parceiros no sentido de ou seja, de poderem vender este estente alimentar na nossa aplicação mas também trabalhamos com grandes marcas como por exemplo a Nestlé, o Nilever, a Danone, etc. para que eles mudem os seus rótulos de maneira a que as pessoas percebam quando compram estes alimentos que devem cheirar, provar e olhar antes de deitarem fora e também no fundo adicionamos um bocadinho uma extensão àquilo que diz no rótulo normalmente diz best buy e a data e nós tentamos colocar em conjunto com estas marcas o often good after ou seja, normalmente está bom ainda depois dessa data e isto é uma, no fundo é uma campanha de sensibilização que nós trabalhamos com com estas grandes marcas e com estas grandes empresas para ajudar também a combater o desperdício alimentar dentro das casas das pessoas Portanto, na realidade acaba por ser um projeto circular a todos os níveis não só na circularidade dos alimentos mas na própria forma como vocês lindam Uma das coisas que eu acho sempre fascinante é que na realidade com a aplicação vocês estão a trabalhar para que a vossa aplicação passe a ser obsoleta daqui a uns anos não é? Que é que não haja desperdício que tem aí todo o outro lado Só relativamente a só por curiosidade e como isto vai ter que ser curtinho o interesse, por exemplo, das escolas é um interesse que vocês falam proativamente ou já sentem que as próprias escolas estão a querer muito aprender sobre esta temática? Depende do mercado Portanto, aquilo que nós fazemos normalmente quando iniciamos o mercado é primeiro ficamos no nosso produto não é? Aquilo que é mais visível e palpável à pessoa que é a aplicação e depois então começamos a trabalhar no movimento Em países que já são em que a Togo2Go já é mais madura já vêm proativamente falar com a própria da Togo2Go Em países em que a Togo2Go ainda não é tão madura como no caso de Portugal somos nós os primeiros a ir ao encontro das entidades que eventualmente possam trabalhar connosco sejam escolas sejam câmaras sejam entidades relacionadas com o próprio desperdício Maravilha Vou agora passar aqui a bola ao Rui O Rui que tem o Kitchen Dates e já ouvimos aqui um bocadinho também a apresentação da Maria do projeto e o que eu queria ver com o Rui eu como consumidora fui pela primeira vez ao Kitchen Dates por curiosidade do espaço e do conceito e depois há aquele momento em que nos apaixonamos também pela comida porque é deliciosa e como é que nós transformamos esta curiosidade num estilo de vida e o que é que vocês têm visto como experiências Rui destas pessoas que de repente vão lá pela primeira vez nunca ouviram falar do que aqui é uma cozinha sem caixote de lixo e de repente começam a aplicar isso em suas casas porque eu sei também que é isso o vosso objetivo principal é todo este movimento que à volta do combate ao desperdício no global Obrigado Joana Essa é a nossa missão e é o nosso desafio diário que é fazer de alguma forma com que as pessoas cheguem aqui e grande parte das vezes são motivadas ou pela parte da gastronomia propriamente dita ou pela pela curiosidade em relação a não termos um caixote de lixo e nós de uma forma que tentamos sempre que seja o mais suave possível nada sem objectivo nenhum de impor seja o que for mostrar às pessoas que de facto é possível fazer mudanças significativas na vida de cada um de nós e que possam de facto ter um impacto positivo muito grande o que nós costumamos dizer é que nós para todos os efeitos vivemos dentro de uma pequena bolha mas o objetivo é que essa bolha cresça cada vez mais e nós conseguimos ver já os efeitos dessa bolha a crescer a todos os níveis nos quais nós trabalhamos ou seja começando no nível mais direto e óbvio que é dos consumidores dos clientes que efetivamente vêm aqui mas também de quem à distância vai consumindo o conteúdo que nós criamos de diversas formas seja através das redes sociais seja através de workshops ou de outros eventos nos quais vamos participando e ao mesmo tempo numa linha mais associada a empresas ou outras organizações com quem trabalhamos onde vamos tentando plantar no fundo pequenas sementes do que é que deve ser um consumo mais responsável com um foco muito claro na sustentabilidade de privilegiar sempre produtos locais circuitos curtos evitar embalagens mas também do outro lado já em nossa casa já na cozinha como é que como é que podemos reaproveitar as coisas ao máximo e no limite quando já não podemos reaproveitar que seguimento é que podemos dar àquela matéria orgânica porque faz toda a diferença nós pura e simplesmente em vez de pormos seja o que for que nos sobra na cozinha no lixo indiferenciado ou darmos no fundo sequência a todo este ciclo que para todos os efeitos pode ser perfeitamente fechado compostar e voltar a utilizar essa matéria para fazer crescer novos alimentos e no fundo perpetuar este ciclo que é o que nós sempre queremos obviamente que nós estamos e posicionamos naquilo que para muitas pessoas será considerado um extremo por todos todos os princípios e todas as regras e todos todos os processos que definimos mas ao fazer isto nós sabemos que estamos a elevar a fasquia e a fazer com que mais pessoas ambicionem a mais do que aquilo que até agora vinha a ser a norma quando se falava em sustentabilidade ou seja se calhar deixar de comer um pouco ou reduzir um pouco o consumo de produtos de origem animal mas por outro lado continuávamos a consumir produtos que vinham de muito longe e que também por isso tinham um impacto muito grande ou seja ao pôr claramente as coisas nestes termos se queres reduzir a tua pegada ao máximo este é o exemplo daquilo que podes fazer agora captas a ti ao teu ritmo sem qualquer pressão perceberes o que é que faz sentido na tua vida e a pouco e pouco ires fazendo as mudanças que fizerem sentido para ti sabendo que ao fazer essas mudanças o teu impacto será drasticamente reduzido e é aí que nós também estamos a trabalhar a tentar quantificar e medir mais desse impacto para também tornar mais evidente e mais claro para toda a gente que nos acompanha que diferença efetivamente faz essas mudanças comportamentais e pelo que eu percebo vocês têm uma grande rede que está sempre a crescer de produtores locais todos eles com um raio de 50 km portanto presumo que essa rede vocês também estão de alguma forma a empoderar esses produtores locais com o vosso projeto sim sem dúvida ou seja nós para frescos hortícolas frutícolas trabalhamos essencialmente com esse raio de 50 km é um trabalho contínuo ou seja apesar de já estarmos nisto há algum tempo quase todas as semanas ou todos os meses encontramos novos produtores com quem de alguma forma começamos a trabalhar e o objetivo também é sempre o de aproximar estes produtores dos consumidores sempre que nós conseguirmos criar esses pontos de contato e estabelecer novas redes de consumo neste tipo de circuito nós estamos sempre no fundo a tentar desempenhar esse papel de conectar estas partes que em muitos casos estão dispersas nós agora com a pandemia sobretudo na fase mais crítica de confinamento vimos essas redes a estabelecerem-se com muito mais força não é das pessoas de repente viraram-se todas para os produtores locais mas também já ficou claro desde que voltámos à rua que essas redes já foram um pouco quebradas ou em grande parte foram quebradas porque a conveniência voltou a falar mais alto em muitos dos casos e o que nós queremos é combater isso um pouco e não não depender de uma nova fase de confinamento para que essas teias essas redes sejam de facto consolidadas e permitam que esse consumo essencialmente local venha para ficar mas aqui também há um trabalho grande que é preciso desempenhar com os produtores para assegurar que nós localmente temos os produtos necessários a uma alimentação equilibrada e neste momento em Portugal há uma grande dificuldade em assegurar isso nós temos essa dificuldade aqui no restaurante no dia-a-dia de conseguirmos encontrar todos os ingredientes que nós consideramos essenciais para no fundo ter um trabalho completo aqui na cozinha Boa Rui muito obrigada Obrigado Falamos aqui dos pequenos produtores e dos pequenos negócios e vamos agora passar para o outro extremo aqui com a Eunice e com a Delta sendo um grande grupo e que olhou para a sustentabilidade como parte da inovação e na realidade o que eu gostava também de tentar perceber é qual é que é o momento em que dentro de uma estrutura tão grande se percebe que a sustentabilidade faz parte do core e do ADN e que é realmente a grande oportunidade de negócio não só pela exigência dos consumidores mas também pelo entusiasmo das pessoas que trabalham nessa área da sustentabilidade e da inovação Olá bom dia Joana obrigada obrigada a todos tenho que dizer uma nota acho que estou maravilhada com tanto talento que está aqui sinceramente e com uma série de ideias que de facto são inovadoras mas também elas se calhar muito úteis muito práticas e com o tal impacto também vejo aqui uma coisa vejo aqui uma coisa muito interessante que é este capital de conhecimento que muito de vocês têm e estou a vê-los a cruzarem-se com uma série de startups que nós temos e portanto eu acho que há aqui um conhecimento que pode ser amplificado e que muitos ao pelo menos já vi hoje duas plataformas onde se agrega este conhecimento porque eu acho que há aqui projetos que efetivamente através do conhecimento partilhado podiam crescer de uma forma mais rápida isto é o que eu sinto e obviamente pegando aqui na pergunta Joana da sua pergunta ainda que quisesse também tocar aqui nos pontos chaves há uma coisa que vocês sabem não é preciso eu partilhar com vocês que a questão da delta traz desde a sua génese a sustentabilidade a sustentabilidade como valor não é há muito sempre que existe aqui esta preocupação não só com a parte do planeta mas também com a sustentabilidade económica e eu diria mais que é o lado que a delta é mais conhecida pelo seu lado social e obviamente que a comunidade aqui também é um pilar estratégico da sustentabilidade portanto isto vem da génese entretanto obviamente a inovação foi-se criando aqui como um pilar estratégico bem como neste momento também temos obviamente a inovação não hoje não de hoje mas dá uns anos para casa a inovação também como pilar estratégico nesse sentido nós começámos muito a produzir conhecimento interno através de projetos de inovação com as nossas equipas multidisciplinares e rapidamente começámos a inovar e a ter muita preocupação com a sustentabilidade nesta fase estamos a olhar muito para fora ou seja estamos a olhar muito para todos estes projetos que vocês obviamente estão a desenvolver e lançámos agora que eu acho que é um projeto que toca aqui muitas vertentes que vocês também falaram e que me parece absolutamente extraordinária que vamos inaugurar este mês uma urban farm talvez a primeira urban farm com a dimensão que nós temos apoiámos um projeto que penso Marta que o Nathan não se juntou a nós hoje é uma pena porque estamos a apoiar um projeto uma startup do Nathan que é a NAM nós estamos a produzir cogumelos frescos maravilhosos fantásticos através da burra do café e é de facto um projeto de economia circular que também vai bater naquilo que falámos hoje que vocês hoje também apresentaram um projeto que nós através da plantação desses cogumelos o que é que nós fazemos acaba por existir também um resíduo um resíduo muito rico em nutrientes que nós também vendemos às hortas urbanas e portanto fazemos daqui um projeto totalmente fechado em termos de economia circular o que é que o grupo o que é que o grupo quer fazer quer apoiar pequenos projetos onde faça sentido a sustentabilidade neste momento estamos a trabalhar com a burra de café que é um desperdício que no fundo é gerado por nós ainda tem uma pequena escala mas existe aqui a ambição de escalar muito tudo o que tem a ver com esta sustentabilidade ao nível daquilo que é o nosso corpo que é efetivamente o café por outro lado também temos aqui outras preocupações muito sinceramente que vocês tocaram e que foi acho que foi a Madalena que tocou que eu acho absolutamente extraordinário que é educar nós precisamos muito educar e as grandes organizações pela sua pela sua amplitude pelo seu impacto não é? que é sempre um impacto maior eu acho que nós temos aqui um papel determinante naquilo que são a educação não só das novas gerações mas também se calhar das velhas gerações como eu que se calhar precisam até de ser mais educadas que as novas gerações eu hoje tive a infelicidade de deitar uma garrafa de plástico porque tinha o carro cheio num lixo comum e portanto o meu filho de 15 anos que ia comigo foi-me a fazer uma palestra até à escola e muito bem porque eu tive uma atitude errada mas por isso é que eu digo não é só educar os jovens mas também educar certos comportamentos esta educação por exemplo neste projeto da Urban Farm também está está subjacente queremos trazer as escolas a uma Urban Farm que fica no centro de Marvila no centro da cidade que produz cogumelos absolutamente extraordinários e pomos os miúdos a meter as mãos nas órfas ok? e portanto é explicar que através de um desperdício nós conseguimos efetivamente criar e no fundo fazer crescer um produto fresco sem qualquer tipo de aditivos e ainda assim temos um desperdício que vai ser reutilizado no solo e que ainda por cima é bastante rico após o crescimento do cogumelo acho também que obviamente estes projetos todos os vossos projetos são válidos vão caminhando vão tendo um caminho de caminhando mas obviamente eu acho que as corporações de uma forma genuína de uma forma autêntica que é isso que nós fazemos da Delta não é para aparecermos nos relatórios de sustentabilidade não é para dizermos que apoiamos pequenos empreendedores mas de facto as organizações podem e devem ajudar todos estes projetos que no fundo podem ser amplificados com estas redes ou com este poder no bom sentido que as organizações têm nomeadamente a Delta que quer genuinamente continuar a contribuir ela própria nós neste momento e falando aqui um bocadinho desta questão de uma cidade com propósito eu gostava também de falar um bocadinho convosco portanto nós vamos lançar agora esta Urban Farm que é meramente um exemplo mas que eu acho que é um exemplo como vocês e por isso é que eu quis puxar por ele é um exemplo que nasce pequeno e nasce com uma pequena com uma pequena fábrica no intendente e agora temos N contentores que vão produzir muitas toneladas de cogumelos e vamos reciclar obviamente muita muita borra mas nós estamos também com muita para além destas questões de economia circular nós estamos muito preocupados também obviamente que sabemos que não há muitos perfeitos mas em ter toda a nossa frota comercial com carros elétricos estamos a fazê-lo em Lisboa todos os nossos departamentos comerciais estão a ser transformados no sentido de ter os seus painéis solares a contribuir obviamente para aquilo que são os gastos do próprio departamento e obviamente vocês vão ver muito em brevemente uma grande preocupação nossa já numa escala maior já não no âmbito de uma startup mas também estamos obviamente vamos lançar a primeira cápsula orgânica o que para nós nos dá também um orgulho imenso sermos os primeiros a contribuir para esta sustentabilidade ambiental e obviamente não perdendo também aqui o foco económico porque também sem economia sem sustentabilidade económica não conseguimos pôr de pé tantos projetos como aos vozes Joana não sei se respondi acho que eu e eu gostava de continuar a ouvir tantas dessas dessas ideias e desse compromisso da Delta infelizmente não temos aqui muito mais tempo mas eu acho que esta última parte é exatamente isso que está a dizer ou seja não só não nos podemos esquecer que temos o lado económico também e nós temos todos que ser sustentáveis economicamente mas que realmente a sustentabilidade e a preocupação ambiental e a preocupação com a comunidade pode ser e deve ser o driver principal dessa também sustentabilidade económica eu queria agradecer aos três eu nisso queria agradecer também pelo compromisso da Delta por ter criado um filho que lhe dá uma palestra sobre tirar uma data para o lixo comum acho que sempre a nós todos e acho que agora passo a bola aqui à Marta de novo muito obrigada pela oportunidade de estar aqui convosco outra vez Joana muito obrigada pela tua moderação e como eu dizia de início a tua energia traz-nos sempre para que mais energia e obrigada aos três que infelizmente ou seja quando nós estamos a planear este evento dizemos ah vim com minutos é mais do que tempo e depois ficamos todos com pena de que realmente ficou muito por dizer e portanto obrigado aos três aos três exemplos que vieram também aqui poder falar eu de alguma forma em algum momento vou acompanhando cada um deles à distância mas vou acompanhando quer dizer no caso do Rui um bocadinho mais próximo mas fico sempre também inspirada com estes com estes exemplos bom e temos que continuar não é e vamos para o último painel de de projetos de apresentação de projetos portanto vamos ter a Selinay da Blue Dot a Laura Moreira da Telos é a Catarina da Nina Space Ana Pereira da LiviBt Potts e por fim a Carla Portela do Beat the Butt e por fim Selinay are you there? yes I am here yeah hello can yes and you can share your screen please okay great yes sharing it okay can you see my screen now nope okay there is some problem with sharing the screen not my computer okay yes Marta can I can I ask your help on this it's just Laura can you help yeah I know but there is a privacy issue so I cannot share my screen now I need to quiz and come back to no maybe we go to Laura and then you do your your presentation okay Laura if you don't yeah that's fine don't worry let me just see if I can share mine let me know if you're if you can see it yes it's just ora bem eu não sei porque é que estou a falar em inglês porque vou fazer a apresentação em português vou só isto em muito bom dia a todas e muito obrigada pelo convite por estar aqui eu sou a Laura e vou-vos apresentar o projeto TELS portanto o que nós queremos fazer com o projeto TELS é construir uma instalação piloto de turismo sustentável mas que é baseada em conceitos de economia e construção circular o que é que isto significa? significa pegamos nestes conceitos da economia circular aplicados à construção mas em full cycle ou seja desde o design à construção aos materiais que utilizamos e depois à utilização pelos nossos clientes tudo isto será um laboratório vivo do que é do que pode ser a economia circular e a construção circular portanto o nosso objetivo obviamente é ser perdão, ter um projeto que é um referencial no desenvolvimento do turismo sustentável mas que funcione também como um hub para a disseminação de conhecimentos sobre a economia circular e por isso temos um plano anual de formação e de eventos nós queremos obviamente promover a economia circular promover esta divulgação e promover também Portugal como um destino turístico que tem uma oferta que é de qualidade e também baseada em economia circular e sustentável portanto queremos provar que é possível fazer um turismo mais sustentável mudar a forma como o turismo é visto e sentido tanto pelo turista mas também pelas populações locais e pelos provedores de serviços através da utilização de práticas mais sustentáveis falou-se há pouco do alinhamento da sustentabilidade financeira com a sustentabilidade ambiental e esse é o nosso grande objetivo nós vemos a proteção ambiental não como um entrave mas como uma mais-valia no nosso modelo de negócio e queremos provar que de facto é possível alinhar essa sustentabilidade financeira e os interesses financeiros com aquilo que são certamente todos os nossos interesses ambientais muito obrigada Obrigada Laura Serena are you ready or not I'm not sure that you well you go to the last one now it is Ekaterina Ekaterina are you there yes hello you need to just to I cannot share my screen because let me just try to stop sharing the screen stop sharing okay sorry thank you no don't worry okay hello guys I'm Katia or Ekaterina from Nina Space and I'm here to present our project to you in less than a minute so thanks a lot for your attention what we solve is the problem with big fires and mega fires around the world we saw what happened in 2017 unfortunately in Portugal 2018 and 19 were worse and we get to see how big the disasters in terms of wildfires will be this year so we're here to help we work with governments and businesses to help them prioritize and monitor the execution of defensible spaces defensible spaces in portuguese is called faixa digital combustível for those who are interested in that we are addressing B2G market working with local municipalities to help them do this and the insurance sector we have created our platform which is something that we build on top of our MVP and we estimate that our impact in the future will be saving 300 tons of CO2 per hectare that hasn't burned per year so far we have helped protect 140 villages more than 1,000 properties and 20 roads in the countryside of Portugal and this year we're going international we were lucky to sign our first glance this year we're raising our pre-seed fund at the moment and also hiring thank you very much for your attention thank you very much for your time Katarina and your presentation and now we have Ana Ana, estás por aí? sim, estou, olá olá, olá, bom dia estão a ver, estão a ver a apresentação ok falta a pergunta falta a apresentação ok, um, so I'm going to speak in English good morning um, you notice how cars dominate the landscape in our streets The space they take and the risks they pose make streets ugly, uncomfortable and unsafe, and people feel unwelcomed. Human beings do not thrive in such environments, and we want people to thrive. So we need to remove cars and make room for people and nature again. And we can start this easily with parklets. So we're working on a pilot with funding from Fundambiental, global sponsors and local businesses, and partnerships with local parishes and with urban furniture brands. The end goal and the challenge we're tackling is to find a sustainable business model that does not depend on public funding and has its driver in the private sector, while the parklets themselves remain public and serve and benefit the community as a whole. So get in touch if you want to be among the first people to get the parklets in front of their shop to boost business, or if you want to find a truly inspiring and impactful project to associate your brand with. Thank you. Obrigada, Ana. E agora é a Carla. Carla, estás bem? Obrigada. Estou sim. Bom dia. Deixa-me só partilhar aqui a minha tela. Conseguem ver? Sim. Obrigada. Bom, eu vou apresentar em inglês, só porque eu sei que há algumas pessoas na audiência que não falam português. Bom dia, pessoal. Meu nome é Carla e sou a fundadora do PitaBuds Project. Você sabia que 4,5 trilhões de cigareta-puds vão ao meio todo ano, fazendo isso o mais abundante litro do planeta? E em Portugal alone, 7,000 puds end in the floor every minute. Eles são made of cellulose acetate, que é um plástico, e, portanto, não é biodegradável. Mas o que se puder ter uma vida de novo? Isso é o que o PitaBuds é sobre. E como vamos fazer isso? Nós desenvolvemos um produto que vai trazer mais fácil para a vida de smokers, para que eles não precisam ter de mais 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 de mais. Isso é uma questão marcada lá, mas é só porque estamos trabalhando com a nossa estratégia de PI. O outro que vamos fazer é desenvolver um network para fazer a recuperação de seletiva de esses pôts, e, portanto, transformar eles em um novo produtos. As consequência, nós vamos ter mais de mais de mais. Did you know that we can make rigs, and even outdoor furniture, or even surfboards, using cigarette pots? Yes, that's right. So, let's work together by making a greener planet free of pots. Thank you very much. Perfecto, Caro. Obrigada. And now we have selenite that I think it's already... Yeah. Can you hear me? Yes, yes, that's right. Okay. Sorry for this new update issue, and hopefully I will make a slideshow now. Yes, let's see. Okay. Yes, everyone can see it, right? Yeah. So, hello, everyone. I am Selenay from Turkey. So, if you have an electric car and you're in the long trip, you know what this means. And it means that you're not going to go anywhere. And this is not the right way to charge your car. Right now, we have lots of electric car charging stations in the cities. And we have different ways to charge our cars. So, we are creating an Airbnb of charging stations for electric car owners, actually. And we are enabling people to reserve their chargers, which are located at their houses. They can schedule it and share with the other owners. And also, we are enabling commercial owners to share their charging stations. And also, showing the public charging stations for the EV owners and making their life easier. And this is our Blue Dot app. And it's right now in the stores. And people from Portugal, Germany, Turkey are using our application. People can schedule their charger, get paid on that. So, EV charging is kind of like a business and investments right now for the people. And also, if you are an electric car owner, you can get oxygen points based on your carbon footprint and spend your points in the partner places. And we are open to do new partnerships with the different businesses. If you are thinking just buying a charging station for your spot or already using an electric car, please give a try to our application and it will be more known for, hopefully, in different regions soon. Yes. Thank you. Thank you very much, Elinay. And, well, sorry. And now we will continue and go to the last panel. So, we have the pleasure... Oh, porquê que eu estou com o inglês? Peço desculpa. Tenho o prazer de ter connosco o Roberto Antunes do Neste, que vem moderar o próximo painel. Roberto, estás aí? Estou aqui, sim. Oh, ok. Portanto, o Roberto vai apresentar um bocadinho melhor do que é o Neste. Portanto, pedia-te um bocadinho essa informação, se não te importar. E, portanto, este próximo painel vem falar um bocadinho do turismo e da mobilidade e como é que é essa experiência na cidade. Temos também o prazer de ter connosco a Ana Caldeira do Turismo Portugal, o João Gomes da Live Electric Tours e que em janeiro, antes da pandemia, estávamos em Madrid, em que ele ganhou o prémio de startup mais sustentável no turismo, certo? João, não sei se foi esta a categoria, certo? E o Tiago, que eu não sei se já ganhou algum prémio, mas aposto que vai ganhar também. Portanto, o Tiago Pereira da Wise Mobility. Portanto, Roberto, deixo-te o palco é teu. Muito obrigado, Marta. Deixa-me começar por agradecer. É um prazer. Conseguem-me ouvir? Perfeito. Excelente, excelente. Então, não há aqui ninguém em casa a competir com o meu Wi-Fi. Está tudo perfeito desta vez. Agradecendo este convite de estar aqui com este painel brilhante e, obviamente, com todas vocês que aderiram a esta iniciativa para moderar este painel de e-motion. Muito interessante aqui a brincadeira, não é? Do turismo em relação às emoções e o motion e a sua locomoção e falarmos um pouco de como as duas coisas se encontram. Eu sou o diretor executivo do Centro de Inovação do Turismo, que se intitula The Nest, uma associação privada, composta por oito sócios fundadores, entre os quais temos do setor público o turismo Portugal, com o conhecimento profundo do setor, mas com todos os sete restantes de instituições privadas, como o Google, Microsoft, Ana Aeroportos, Brisa Via Verde, Nós, Banco BPI, Milênio BCP, que claramente é uma inovação também de como instituir ou constituir um centro de inovação, apelando a que o pensamento de desenvolvimento para o futuro do turismo não está olhando para o seu próprio umbigo, mas em trabalhando todos os setores um pouco em consonância no seu desenvolvimento. E isto quer dizer que, de facto, o turismo se afirma como um ponto de encontro praticamente de todos os setores e que beneficia e que dá de retorno, de volta, com emprego, geração de valor, impacto ambiental e social, por conta de também trazer estes desenvolvimentos para a nossa economia. Este centro de inovação tem basicamente três grandes áreas definidas como prioridade, a utilização dos dados, as similas experiences, isto é, experiências pensadas em facilitar, em retirar tudo o que são penalizações à experiência, e a sustentabilidade, que por isso é fruto de vários programas de inovação, conteúdos como webinars, entre outros. Portanto, isto é, in a nutshell, o que o centro de inovação executa. Como vos falei, tenho aqui o prazer de ter três convidados para falar sobre este ponto de e-motion, o futuro do turismo e da mobilidade, Ana Caldeira, do Turismo Portugal, o Jalmo Gomes, da Live Electric Tours, e o Tiago Pereira, da Wise Mobility. Portanto, acho que vai ser uma conversa muito interessante, muito rica. E espero que vos instigue em querer inovar ou pensar em como desenvolver iniciativas nesta área. Começo por falar um pouco, então, sobre turismo e mobilidade, que foi a primeira coisa que me intrigou neste próprio título, porque para mim isto é um pouco, é o ovo e a galinha. O que é que vem primeiro, não é? Na história que nós temos do turismo e inclusivamente da mobilidade, não sabemos o que é que disputou o quê. Sempre se acabaram por cruzar e é impossível dissociar, por exemplo, a aviação do advento das low cost, no rápido crescimento do setor, à sua acessibilidade, que aconteceu basicamente no início deste século. Portanto, é muito difícil dissociar a história das duas coisas. E para mim a primeira pergunta que vou lançar, e para pedir para, de alguma forma, sucinta, os panelistas também darem a sua opinião, em cerca de dois, três minutos no máximo, e gostava de que percorresse todos os três. É um pouco isto, não é? Eu não sei se conseguem ver, vou-vos mostrar aqui no ecrã o desenhozinho que eu fiz, mas a primeira pergunta é um pouco esta. Deixe-me pôr um pouco mais para cima, Roberto. Mais para cima. Vê-se bem agora. Mais para cima. Está ótimo. Está? Está. Então vá. Aqui há um gráfico que mostra, isto é o futuro. Imaginem, onde tem o turismo e tem a mobilidade. Tem aqui uma interseção, não é? Um ponto comum, onde as duas coisas, enfim, caminham e se vão encontrar. Onde é que elas se cruzam? Que interseção é esta? Que mais valias criam para o destino, para o turista, para o cidadão? Começava por, então, dar a voz, neste caso, à Ana Caldeira, por favor. Olá a todos. Estou, estou, aliás, Marta, nós depois temos de falar a seguir, que eu preciso aqui de mais umas informações sobre os projetos que fui ao vim durante a manhã, está bem? Nossa. Relativamente aqui à questão que o Roberto lança, eu nem sei, eu até arrisco a dizer que não é o futuro, não é? É o agora. É o que é. Turismo e mobilidade andam para passo. Não existe uma coisa sem a outra. Não existe turismo sem mobilidade. Eu não concebo turismo sem mobilidade. Mas a pergunta que tu fazes é onde é que se encontram? E, na verdade, elas encontram-se em, diria que, três palavras-chave. Inovação, sustentabilidade, não poderia deixar de ser. E numa coisa que eu tenho sempre muita dificuldade em dizer em português, que é esta simulance experience para todos. Para os turistas, para os cidadãos e para os turistas. E o simulance há de ser, assim, uma coisa, tipo, uma harmonia na coexistência de turismo, de mobilidade e de cidade. E penso que é isto. Isto sucinto, não foi? Pedir, pedir. Temos 20 minutos. A Marta organizou isto, assim, de uma forma que, para não dizermos muito mesmo. Mas é, verdade. Jalmo, se estiveres a ouvir, por favor, a tua opinião. Bom dia a todos. Obrigado, Marta, pelo convite. É bom estar entre amigos. Roberto, Marta, Miguel, Tiago, entre outros. É muito inspirador também para nós, que trabalhamos já há alguns anos na sustentabilidade, ver tantos projetos a aparecerem e tanta gente confrontada de mudar o mundo. Obrigado por se juntarem ao clube. Estaremos cá para vos também ajudar no que for necessário. A Live Electric Tours, para quem não conhece, é uma empresa que proporciona experiências aos turistas para se poderem mover dentro das cidades e, por isso, quem nasceu primeiro, se a mobilidade, se o turismo, se não existisse turismo, não existia necessidade de empresas como a Live Electric Tours para haver mobilidade e, por isso, a resposta é simples. Primeiro tem que existir turismo, depois tem que existir mobilidade. Nós estamos cá para melhorar a mobilidade dos turistas com sustentabilidade. Muito bem. Obrigado, João. Tiago, a tua opinião, por favor. Olá a todos. Bom dia. Obrigado pelo convite mais uma vez à Marta e à Startup Lisboa. O Miguel está aqui. Bom, no nosso caso, a resposta é, diria, no meio daquilo que disse a Ana e o João. A Wise Mobility nasceu há cerca de um ano atrás e nasce com o objetivo de resolver desafios de mobilidade urbana, descarbonizando a atmosfera, contribuindo para a descarbonização da atmosfera e para tornar a cidade mais estética, por um lado, mais silenciosa, por outro, mas o nosso público-alvo é mais ou menos equitativamente distribuído entre locais, pessoas que vivem na cidade e, portanto, têm necessidades de deslocações urbanas no seu dia-a-dia, e os itinerantes, sejam eles turistas puros e duros, domésticos ou estrangeiros, ou aqueles que passam por aqui, cada vez temos mais o fenómeno dos nómadas digitais, que passam pela cidade durante uma, duas, três, quatro semanas e depois partem para outra cidade. E, portanto, nós nascemos para tornar mais fácil, mais divertida, mais planeável a mobilidade destas pessoas. Sempre com um foco muito claro na descarbonização do ambiente, na sustentabilidade, para nós ser fundamental. e, portanto, não sei dizer qual é que nasceu primeiro, mas sei que nós precisamos do turismo para que o negócio, de facto, tenha uma expressão significativa, até porque o nosso objetivo é sermos uma oferta de mobilidade urbana. Eu esqueci de dizer, nós neste momento temos scooters elétricos, mas temos como objetivo ser multimodal, na micro-mobilidade, por exemplo, trajetos de curta duração. Mas nós queremos ser também internacionais, estar presentes em várias cidades e, portanto, aí a questão do turista nestas várias vertentes torna-se ainda mais importante para nós. Não estamos a olhar só para Lisboa, estamos a olhar para várias cidades, tanto em Portugal como fora. E, portanto, quanto mais este fenómeno da mobilidade se conversar com o turismo, com estes itinerantes, mais risonha as suas nossas perspectivas. E queremos atingir, principalmente, o turismo, ou o turista e os locais, claro, com uma consciência ambiental bem vincada. Acho que isso é muito importante. Muito bem, muito bem, Tiago. Na estratégia de turismo está muito bem definida a forma como nós nos vamos manter competitivos e continuando a ser o destino mais apelativo no mundo. através de toda esta questão de uma oferta qualitativa, a questão da sustentabilidade, um destino inclusivo e também toda uma coesão territorial e uma possibilidade de trabalhar o turismo, o produto turístico em todo o país, nas cidades e em todo o restante. Há essa agenda. E do ponto de vista da mobilidade, parece-me que vocês acabaram por tocar também nas questões da sustentabilidade, na agilidade e simplificação, nas questões inclusivamente de ruído, poluição, entre outros. Acho que era interessante se vocês conseguissem pontuar pelo menos uma grande área de desenvolvimento, seja ele qual for, do âmbito tecnológico, social, e que será um impulsionador desta visão com a qual construir aquele gráfico do que será o futuro. Estamos a falar das energias renováveis, mais aplicadas, soluções partilháveis, a economia circular, community-based, a interconexão e as smart cities e as smart tourism finalmente viajarem juntos e trabalharem em conjunto, a gestão de fluxos, o que é que é? Portanto, se me pudessem enumerar um destes pontos e articular o porquê que vocês acham que essa área vai ser uma área de focos e que irá impulsionar, de facto, esse destino que falámos do turismo e da mobilidade, acho que podemos ter aqui três chaves ou palavras muito ricas. Alguém se quer adiantar? Posso-me adiantar? Vamos ver. Desses pontos todos, que são todos pontos importantes, e eu agora vou olhar um bocadinho para a parte do turista, menos… vou olhar mais para a parte do turista, menos para a parte da cidade e menos para a parte do cidadão, ainda que isto tenha impacto em todos. Eu acho que o futuro e um dos pain points neste momento, em termos de mobilidade, é esta questão da gestão… como é que eu digo… da gestão de bilhética integrada e a gestão de eu, enquanto turista, poder, em Portugal, escolher o destino na minha rota sem dor, ou seja, sem ter que saber que para um determinado transporte eu tenho que ir comprar o bilhete não sei onde e que tenho que utilizar a aplicação não sei o quê e que tenho-me valido o bilhete valida de uma maneira. Se eu quiser utilizar o segundo transporte, tenho que ir a outra aplicação e fazer a compra do outro, claro. Portanto, aquilo que nós há pouco falávamos de uma Simulancy Experience em termos de mobilidade, e neste caso estou a falar da mobilidade, de facto, física, não é? Isto tem impacto também no cidadão, vamos ver, no momento em que nós conseguimos resolver ou inovar, e existem muitos projetos, muitas ideias muito boas em cima da mesa atualmente, para tentar resolver esta questão, mas eu penso que de facto este é um dos pain points e que num futuro próximo ficará resolvido. Estou a falar de Portugal, atenção, há casos noutros países em que isto tudo já existe e em que foi feito um esforço para que realmente esta escolha e esta capacidade de nos movermos, não seja tão dolorosa. A cidade de Lisboa já fez, já também tem um caminho pequenino feito, com o Lisboa viva, mas não chega, não é suficiente e nós precisamos de pensar, não numa cidade, precisamos de pensar no todo. E penso que sim. E não é necessariamente, desculpa, interromper, um desafio tecnológico, é um encontro de vontades e de facto entre várias áreas que aparentemente podem competir, na verdade é trabalhar em rede, não é? E transformar isso numa mais-valia para o utilizador. E é até provavelmente, e há projetos que aproveitam um bocadinho isso, é aproveitar coisas que já existem, ou seja, não é construir de raiz, não é do zero, é até aproveitar coisas que já existem e acrescentar valor em cima dessas coisas que já existem, para depois se poder escalar. Boa, boa. Muito bem. Seguindo então à ordem, o Djalmo, pensando um pouco em energias renováveis, a circularidade, interconexão, o que é que vai ser de facto algo muito crítico nesta caminhada para o futuro, na tua opinião? Roberto, vamos olhar para o novo perfil do turista e vamos até pensar como é que vai sair, o turismo não vai acabar, não é? Não vale a pena pensarmos que vai ser a pandemia e o Covid-19 que vai terminar, vai dar fim ao turismo, isso não vai acontecer, temos é que pensar que o turismo vai levar aqui algum tempo para recuperar, temos é uma oportunidade de não voltarmos se calhar ao turismo que tínhamos antes, ao turismo de massas, ao turismo de poluição excessiva, etc, etc. Então, o que eu acho, e eu não sou vidente, obviamente, o futuro logo dirá-se aquilo que as tendências e os estudos se vai revelar, vamos ter um novo turista a chegar às cidades e mais preocupado com a questão da sustentabilidade, vamos ter um novo turista, e se olharmos para a cidade de Lisboa, é um turista que vem cá fazer dois, três dias, um city break, conhecer a cidade de uma forma rápida, de uma forma em que, muito rapidamente quero conhecer a cidade, não quero perder muito tempo, e quando olhamos para isto tem que haver aqui, obviamente, uma economia circular, tem que existir aqui uma interligação entre os transportes públicos e as ofertas e as experiências da cidade, e claro que se conseguirmos fazer isto tudo através de uma única app, onde conseguimos pagar todos os transportes públicos e tivermos aqui um passo que nos permite deslocarmos do sítio A para o sítio B, de uma forma simples, rápida, autónoma, melhor, não nos podemos esquecer também, e aí que a Live Electric Tours opera, que o turista também quer ser cada vez mais autónomo, quer evitar as massas, quer evitar também o transporte público, se for possível, então vai procurar soluções para se mover de forma autónoma. E é aqui que a Live Electric Tours, numa experiência em que tours pré-definidos, que vão desde uma hora até sete horas, o turista consegue pegar uma viatura 100% elétrica, que não paga estacionamento numa cidade de Lisboa, bastante compacta, e consegue conhecer entre 30 a 50 pontos de interesse em três horas. E têm ainda a vantagem de poder, em vez de visitar aquilo que é o tradicionalmente conhecido e os centros históricos, poder deslocar-se para fora da cidade, para outros pontos fora da cidade. Estamos a falar de Parque das Nações, estamos a falar de Benfica, estamos a falar de Monsanto, jardins, se calhar que as pessoas habitualmente, os turistas habitualmente, não vão. Obrigado, Jaume, desculpa. Só para concluir, acho que o novo turista vai procurar novas soluções de mobilidade e novos centros de turismo, que não aqueles que são os habituais. Muito bem, a intersecção, a personalização, o novo perfil do turista. E Tiago, do teu ponto de vista, Wise, por que caminhos vai então desenvolver o negócio para o futuro? Quais são as tuas áreas de aposta? Bom, para não me repetir, só tocar novamente muito rapidamente na questão, para nós é fundamental a questão da descarbonização e da sustentabilidade, porque isso está na nossa espinha dorsal. Eu acho que as pessoas em geral, sejamos nós locais ou turistas, procuramos cada vez mais liberdade a nível comunicacional, a nível da conectividade, que através dos nossos telemóveis nós conseguimos ter com aquilo que são as nossas vidas, pelo menos no que há mobilidade, no que há os transportes diz respeito. E, portanto, a questão da integração que a Ana referiu, acho que é fundamental, aquilo que se chama de Mobility as a Service, apesar de eu considerar que a Wise em si mesma já é um operador de Mobility as a Service, mas aquilo que, para que tende, pelo menos este jargão é, nós podemos numa só aplicação encontrar vários serviços de mobilidade que não exclusivamente transportes, inclusivamente os nossos consumos de eletricidade e outras utilities poderem ser todos eles controlados e pagos através de uma só aplicação. Acho que é com aí que tendemos a integrabilidade dos serviços dos cidadãos, sejam eles locais ou itinerantes, numa só ou no número mínimo de aplicações possível. A conectividade, obviamente, é fundamental para tudo isto, tem que ser um dado adquirido que acho que nós já adquirimos praticamente, pelo menos aqueles que usam, como diria, não sei qual é a estatística, mas se calhar 80% dos cidadãos urbanos ou que vivem em cidades têm smartphones e, portanto, a conectividade é absolutamente um dado à partida. E tudo isto acho que leva ao conceito de liberdade. Nós podemos fazer, olhando no caso concreto para a mobilidade urbana, nós com o mínimo número de aplicações possível, ao longo do dia podemos usar vários modos de transporte, inclusive, pelo meio, podermos ter um momento de lazer com os cargos elétricos da Live Electric Tours, ou seja, se nós com uma só aplicação conseguirmos de manhã, está a chover, vamos de Uber, de casa para o trabalho. A hora do almoço, estamos ali no verão, em pleno agosto, temos uma hora de almoço mais alargada, queremos ter um tempo mais de lazer, alugamos um carro do Jaume. Ao fim da tarde estava um tempo, já por outro chover, a temperatura até está mais amena, alugamos uma moto da Wise. E, se calhar, à noite ainda melhor tempo está, em tempo de fado agosto, e alugamos uma bicicleta da gira. Ou seja, podemos ter várias opções ao longo do dia, com uma só aplicação, e acho que isso é fantástico para o utilizador, e dá-lhe uma grande noção de liberdade de escolha. Atualmente, acho que isso ainda não é uma realidade muito abundante, mas, quer dizer, já temos aplicações que nos permitem fazer isto com dois ou três toques. No fundo, a conectividade através do nosso telefone, acho que é a chave disto tudo. E vamos, seguramente, caminhar para este tipo de integrações, e agora com o lançamento do 5G, não sou minimamente um entendedor do que é que isso implica, mas não tenho grandes dúvidas de que, se já com o 4G temos tudo isto de uma forma muito facilitada, com o 5G ainda mais será. Portanto, acho que é uma questão de curto prazo para que a nossa vida, enquanto cidadãos conectados, se torne ainda mais eficiente. Bem, Tiago, excelente o teu pensamento sobre a liberdade, muito focado exatamente no utilizador, e daí leva-nos a falar do as a service, não é? Portanto, o foco, de facto, é pensar nas razões pelas quais e o potencial até de explorar a própria mobilidade de uma forma que nos possa trazer de retorno o consumo do produto turístico da forma, da melhor forma possível, e construir para o, de facto, para este pedestal onde estamos de ser o melhor destino turístico do mundo. Isso leva-me, então, para encerrar esta conversa, perguntar à Ana, que é da Casa do Turismo, não é? Representando aqui o setor na sua essência. O turismo também está a contribuir para a inovação nas áreas de visibilidade, também, a par com outras áreas? A mobilidade é uma área de interesse? A contribuir desde a primeira hora. O programa que o Turismo Portugal tem, que é um programa que visa dinamizar projetos de base turística, tecnológicos e não tecnológicos, e que visa também estimular o ecossistema empreendedor, que se chama Fostering Innovation in Tourism, em, desde o seu início, a preocupação, uma série de desafios, lançou uma série de desafios ao ecossistema, e a mobilidade é um deles, obviamente. Aliás, o Turismo Portugal também é parceiro com a Câmara Municipal de Lisboa, num programa da Câmara que se chama Smart Open Lisboa, desde a sua primeira edição, e cujo foco, tem vários focos, mas quando se iniciou foi claramente virado para a mobilidade, para o City Engagement, para a sustentabilidade, e esta vertente do turismo nestas questões. Portanto, trabalhamos sim, apoiamos o ecossistema, desafiamos o ecossistema empreendedor a olhar para estas questões e a pensar na mobilidade, e quando nós falamos em mobilidade, às vezes temos a tendência, e pronto, e os dois, tanto o John como o Tiago, têm aqui, estamos a falar de mobilidade automóvel, não é automóvel, como é que se diz, motorizado, assim é que é. Mas a mobilidade é muito mais que isso, não é? A mobilidade tem a ver com gestão de fluxos, tem a ver com gestão de informação em tempo real, tanto para a cidade como para o utilizador. Se eu conseguir gerir, se eu tiver dados em tempo real, enquanto utilizador, enquanto cidadão, enquanto turista, que me permita fazer escolhas, também isso afeta a mobilidade. Se eu enquanto cidade, ou enquanto gestor de uma cidade, município, tiver dados em tempo real que consiga monitorizar fluxos, também eu posso contribuir para uma gestão de mobilidade na minha cidade, mais tempestiva e mais de acordo com aquilo que é suposto acontecer. Quando falamos em mobilidade, também temos que pensar um bocadinho em projetos como sensores e OT, que ajudam a tudo isto, a integrar todos estes fluxos e a pensar na gestão da cidade em termos de mobilidade. Portanto, a mobilidade urbana não é só a micromobilidade, a bicicleta, a scooter, não são só os casos elétricos, é também pensar na gestão da cidade e na gestão do país, numa série de vertentes, sei lá. Aliás, há pouco também, como falámos, na gestão, é nisso mesmo. Havia alguém há pouco, numa das intervenções que falava, e eu penso que era naquele projeto relacionado com o FUT, que falava de conveniência. E eu acho que é aí que temos que trabalhar todos. Não pode ser doloroso. Temos que trabalhar para que seja conveniente, fácil, para que seja rápida a utilização e a adesão de todos. E isso aplica-se em tudo, na mobilidade e na sustentabilidade, claramente. Muito bem. Bom, acho que não temos muito mais tempo. Deixo só aqui então o que é que eu retenho desta nossa conversa, que fiz aqui outro gráfico. O que é que para mim foi este encontro da mobilidade com o turismo? Está assim um pouco infantil, mas é passar do ponto A para o ponto B com a experiência mais memorável que se pode ter. Muito obrigado Ana, Tiago, Djalmo. Marta, é o possível em 20 minutos? Foi a entrevista possível em 20 minutos. Caros telespectadores, passo a bola para ti, Marta. Mas foi maravilhoso e, portanto, acho que falou-se um bocadinho de tudo. Obrigada ao contributo de todos e acho que foi... e que se conseguiu falar daquilo que se queria. Pronto. Bom, estamos no final. Não estamos muito atrasados. Estas coisas são sempre um bocadinho estressantes relativamente às horas. No remoto torna-se ainda mais estressantes, mas acho que todo o objetivo que tínhamos conseguimos atingir. Portanto, estou muito contente. Agradecer a todos a presença. Não se vão já embora que o Miguel Fontes ainda vai falar. A mim resta-me só agradecer a todos os convidados e que aceitaram desde a primeira hora o convite e que acho que saímos todos um bocadinho daqui mais inspirados. Miguel. Sim, Marta. Não, não se assustem. Eu vou só mesmo fazer o papel mais fácil, que é começar... acabar o que comecei como anfitrião, que basicamente agradecer a todas e a todos os que quiseram estar esta manhã a partilhar as suas histórias, os seus projetos, as suas inquietações. Acho que foi muito gratificante. Como a Marta costuma dizer, também eu vou de coração cheio. Acho que, de facto, quando disse no início, há duas horas e qualquer coisa atrás, que iríamos com certeza ter muitos momentos que nos iriam motivar e que iriam ser inspiradores. Acho que não era preciso, de facto, ser adivinho para o ressentir. E é, de facto, um gosto enorme trabalhar numa área onde tanto talento, tanta capacidade empreendedora, tanta vontade de fazer a diferença existe e acho que é disso que todos precisamos. E apesar desta distância, que de facto é só física, não é social, é possível e cá estamos nós todos a mostrar que é possível continuarmos a estarmos próximos, apesar de ser através deste meio. Portanto, acho que, como a Marta dizia, cumprimos os objetivos que nos propusemos, espero que tenham todos gostado. Temos uma vantagem também, é que fica para a posteridade e, portanto, esta sessão foi gravada. Vamos disponibilizá-la depois no YouTube, no canal do YouTube da Startup Lisboa. O que permite, não apenas a quem, por ventura, durante estas duas horas, o que é mais compreensível, possa ter perdido alguma coisa e queira voltar a visualizar esse momento, mas, sobretudo, aqueles que não tiveram as condições de seguir este magnífico conteúdo poderem fazer. E, por mim, tem uma coisa mais importante, que é de comunidade que falamos e, portanto, cada um pode ir atrás uns dos outros. Às vezes é difícil nos encontros perceber quem é quem, onde é que está, quem é que falou, como é que se chamava. Aqui fica tudo guardado para a posteridade e, portanto, isso também é uma vantagem, nem tudo são inconvenientes ou limitações, também temos vantagens. E, so, let me just say a final word in English. Thank you all for being here and it was a great pleasure to have you, all of you with us today. And I hope that you could follow even the part that was in Portuguese. We tried to do our best, but it's always difficult to manage a community like this one. This is a diverse community, so we must do this with generosity and tolerance and that's what we try to do every single day. So, again, thank you all and I hope to see you, all of you, soon. Okay, bye-bye.